Atefá, papainho, papainho tá aqui, ó Tá mais maninha Não tem nada, porra Bora vir Atefá Decidiu, tá na seguida Deixa ele tocar no seu coração E você vai virar Atefá, já tá tudo cheio Atefá 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 na fó, né Ah, brincando Brincando e que? Brincando e a facinha Atefá caminfo Maninha, rapaz, papainho Atefá aqui, ó Atefá caminfo Atefá caminfo Atefá 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 Atefá, papainho, papainho Atefá Ele quer ter que entrar, fazendo ousadia. É. Pega o porno. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu tô par-segando. Tapa, tapa, tapa. Para, para, para. Uma droga na sua cara, não. Eu não vou custar na sua carona. Eu não vou custar na sua carona. Não vai! Não vai! É uma porra que não vai, porra! É agonia pra que é agonia de vocês, aí! É servo aí machinal, é machinal! É a sua mãe! Ah, pra que agonia! Fira aí pra que agonia essa aqui, daí! Chula, porra! Pera aí você vai, tá toda lá gravando! Por que você trouxe os salimentos pra dentro da casa, cara? É pra, é maconha, foi! Pra que agonia... Ele não sabe falar isso, porra! É machinal! Ele não sabe falar não! Ele não quer ver com isso, ele se joguei! Eita pra porra! Para de conversar! Aí vocês também ficam dando ousadia Vocês ficam dando ousadia Tá vendo o que dentro do quarto então? Pera aí, deixa teu faqueque Ele é doente, ele é doente Ele é doente, pera aí Pera aí, pera aí Ele é doente 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 Mas não tenho culpa não Eu tenho culpa de que? Ele me chamou de corna Falou que é mula Pera aí Pera aí Pera aí Mande esse homem embora Pera aí Ele nem fala rapaz, ele não fala não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tô levando por quê? Pera aí Pera aí Calma manhinha Calma Calma Eu vou resolver, eu vou resolver, fica de boa. É, pô, velho, deixa o menino, ele é de boa, velho. Ele é de boa, velho. Ele é de boa, ele é de boa. Calma, 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 velho. Calma, velho. Aí, aí, resolve como? Como é que resolve batendo, pô? Você fica botando um perito em mim. Aí o zogabundo fica me vindo, fica falando. Eu botei que é perito, velho, eu parei já amanhã. O que é perito, velho? Ele é de boa, de cor, de aipim, velho. Até você, porra! Não! Aí, 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 aí. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? E eu estou dizendo nada, o pai vai nem fala, velho. Eu vou brigar com o pai vai que não fala, velho. Não fala como esse filho do cabrão que fica falando tudo aí dizendo para falar. Pela, velho, para que essa agonia, velho. Aqui a boca ele vai sair na rua e vai dizer que eu estava fazendo a ousadia com tudo dentro do quarto. Essa é forma de estar. Ele é louco. Essa é forma de estar. Ele é louco. Essa é forma de estar. Pera aí, é a Tefá. É, 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 é família, é família. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Que bicho vagabundo, rapaz. Deixa lá, pai. Não fala não, pai. Deixa lá, pai. Essa é foto do Minha Chafei aí, ó. Vai embora, Tefá. Vai, Tefá. Vai, Tefá. Quebra com esse celular? Gravando nada não, Estopico. Você quer dar uma sorte que ela não está dando em sua cara. Eu mesmo quero levantar daqui para não dar em sua cara. Eu tenho o que no meu celular? Eu ia gravar uma parada minha. Uma coisa minha. Eu não posso mais ter no meu celular. Eu não posso mexer no meu celular, não. Eu vou quebrar ele todo na sua cara. Olha o que eu estou lhe dizendo. Quebrar o que? Quebrar o que? Quebrar o celular na sua cara. O meu? O meu mesmo não. O meu não. O meu mesmo não. O meu mesmo não. O meu... Deixa eu lhe falar só uma coisa. Sabe o que é que eu estou achando? Você tem que fazer vida. Esse cara vir para aqui. Deixa eu falar. Não vai adiantar para ir bater, véi. Só bater, véi. Bater adianta em que, véi? Não adianta em que, véi? Que viagem, véi? Não adianta em nada. Eu posso falar com você, rapaz. Pera aí, véi. Falar o que? A senhora quer me comediar, pô? Que comediar? Na covardia. Não conhece comer coardigina com sua mãe, não. Vai mediar o que, seu vagabundo? Ai. Na sua cara, vagabundo. Ai. Ai. Agora, para que isso? Para que isso? Vai resolver o quê? Vai resolver o quê? Você não toma jeito. Vai resolver o quê, isso aí? Vai resolver o quê? Eu vou lhe dizer uma coisa. O quê? Para de trazer esse pessoal para vir de casa. O cara nem fala, véi. Tá certo. Vai dominar aqui. Ele vai lhe botar na boca de atento. Usando meu sabonete. Usando minha cama. Se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, não vai dar nada aí, não, véi. Não dá nada a cama, assim. Não dá nada. Você sabe para aquele negócio de conversinha que ele viu e não... Conversinha o quê? Se o cara não fala, rapazinho? Um viciado. Não fala, caramba. Essa conversa não vai render. Não vai render. Sabe de uma? Sabe de uma? Sabe de uma? Você estava fazendo alguma coisa mesmo? Por que se o f... Por que esse rapazes... E aí? Fica juntando você, seu vagabundo. Está dando uma coisa de droga. O mundinho está mentindo, não. Vem, Etefá. Vem, Etefá. Atefá atribula a vida de qualquer um